Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje é um vlog muito, muito, muito especial, gente Hoje eu tô até ofegante Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa Que Jesus fez Que assim, até agora eu tô assim, sabe? Tipo Eu não mereço, sabe? E estou indo para a sede da Veste Casa Eu fui convidada por eles pra apresentar um prêmio, gente Eles têm uma parceria com a financeira Creds E aí eles fizeram uma promoção E eu fui selecionada pra poder fazer a apresentação desse prêmio E com todo prazer entregar esse prêmio pra ganhadora E eu tô tão feliz, gente Eu tô assim, eu tenho a sensação de que é mentira, assim, sabe? Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão assim comum Pra quem não entende ou pra quem não vê graça nisso, né? Mas é uma gratidão tão grande a Deus, sabe? Assim, de você olhar seu trabalho e falar Caramba, né? Poxa, eu trabalho tanto, eu me esforço Poxa, será que um dia? Será que um dia? E as coisas acontecem, gente Não acontecem na nossa hora, né? Acontecem na hora de Deus Então eu creio que essa aí é só apenas uma rosa desse jardim Que eu tô plantando, sabe? Cada dia que eu sei que um dia eu vou colher Alguma coisa de tudo isso, né? Então eu tô indo lá pra Veste Casa Tô esperando o motorista chegar Olha que chique! O motorista vem me buscar, gente Não tô nem acreditando Parece que eu tô sonhando, de verdade O meu fiel escudeiro vai comigo E ele vai filmar todos os bastidores pra vocês E assim que eu puder liberar esse vídeo Eu vou liberar pra vocês Pra mostrar tudinho O que aconteceu do lado de trás das câmeras, tá bom? Então fica aí comigo Já deixa o like do amor Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Compartilha Faz o que você quiser Mas fica aqui comigo Pra acompanhar esse dia aí Tão lindo, tão de gratidão aí a Deus De como vai ser, né? Um dia lá na Veste Casa Bom, pessoal, já estamos indo O coração tá acelerado Mas vamos que vamos E chegar lá eu mostro pra vocês tudinho Como que vai ser Acho que eu tô tão séria nesse vlog, né? O meu copeiro tá aqui, ó Olha lá ele Oi Com a boca cheia de bala E chegar lá a gente conversa de novo, tá bom? Beijo Tchau 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 Claro que não Tchau 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 Próximo Olá pessoal, sou a Camila Do canal KDecora E hoje eu estou aqui na Veste Casa Pra apresentar a grande ganhadora Da promoção Chip Dominion Da Creds Em parceria com a Veste Casa Comigo está aqui hoje o Flávio Que ele é lá da Creds E o Edu Que é aqui da Veste Casa E vamos apresentar aqui Quem foi a grande ganhadora do prêmio Há Tá bom Sabe a salva Só que a senhora Pra cima e pra baixo Pra frente e pra trás Bom, gente, já terminamos aqui as gravações Ai, que nervoso Parece que é fácil, né? Mas dá um tum-tum-tum no coração Que até sorri, o sorriso treme Mas agora eu vou levar vocês lá no escritório Tudo, mostrar o máximo que eu puder mostrar pra vocês Mas eu confesso pra vocês que já estou Extremamente grata e feliz Porque não tem dinheiro que pague tudo isso Então, vamos comigo Vamos continuar aí Que, né? Vai ficar legal Bom, gente, como vocês viram Eu estou aqui na Veste Casa Tô muito feliz, muito satisfeita Muito grata, foi muito legal O Cleiton filmou pra vocês aí Muita coisinha, muito detalhe Vocês vão dar muita risada aí das palhaçadas E aí, chegar em casa Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês Contar como foi a experiência Mas eu tô aqui, gente Finalmente Realizando um sonho Realizando um desejo enorme Que eu tinha de vir aqui conhecer E eu já pedi que eu quero ir lá na fábrica Que eu quero mostrar pra vocês E eu tô falando aqui, ó Pra ele ouvir Porque eu quero mostrar tudinho pra vocês Como funciona o processo Então Agora eu vou ali Que eu preciso falar com uma pessoa E depois eu volto falar com vocês, tá bom? Gente, a Veste Casa Eles estão com um projeto Também de Que se chama Mais Pet E agora o Rafa vai contar pra vocês Um pouquinho de como funciona O que tem aí Porque eu achei muito legal Vocês sabem, né? Que eu tenho vários animais Então acho que é interessante Contar um pouquinho pra vocês Oi, eu sou o Rafa Trabalhando aqui no marketing da Veste Casa E no marketing da Mais Pets A gente realmente tem uma loja De marca própria De rações Uma loja de fábrica Que consegue oferecer produtos De grande qualidade Pro seu pet Tanto cachorro quanto gato E todos esses produtos São feitos com O que há de melhor No mundo nutricional de pet Oi, gente Hoje já é outro dia Cheguei muito tarde ontem Lá da Veste Casa E não deu pra voltar Vou falar pra vocês A experiência que foi estar na Veste Casa Gente, foi assim Inexplicável Foi Inimaginável Sabe assim Eu fui tão bem tratada Eu fui tão bem Assessorada Foi tanto carinho Foi tão especial Que eu não tenho palavras Pra explicar Sabe Desde do porteiro Da faxineira Do funcionário Até o dono da empresa Gente Foi uma coisa assim Surreal Aquele ambiente Sabe É um ambiente tão Gostoso de se estar Sabe Assim Eu fiquei muito feliz Eu saí de lá Já era mais de oito horas da noite Assim Que a gente sentou pra conversar E conversa O dia passa que a gente nem vê E assim Gente O que eu pude mostrar pra vocês Eu mostrei Mas eu já fiz uma proposta De ir lá na fábrica Lá conhecer todo o processo E compartilhar com vocês Mostrar pra vocês Como funciona mesmo Da onde sai Como que faz Como que é todo Passo a passo Tentar pegar um depoimento De funcionários Pra vocês entenderem Mais ou menos A essência Da coisa E assim É uma gratidão Que não cabe no meu coração Sabe Eu caí na Veste Casa Literalmente No acaso Eu sempre gostei muito Eu sempre Fiz vídeos Falando Porque eu acho Muito legal A proposta deles De ter um produto De qualidade E com preço legal Certo Ai não Mas a qualidade Gente Às vezes A gente fala Da nossa situação Mas a gente não sabe Da situação do outro Então tem gente Que se satisfaz Comprando um lençol De dez reais E tá feliz Quantas vezes Quantas vezes Eu já fiz vídeo Aqui Da toalha Da necessidade Enfim São fases Que a gente passa Então assim O dia que você puder Comprar uma coisa De cinquenta De cem Valeu Mas enquanto você Tiver ali apertadinho A Veste Casa Te atende muito Gente Outra coisa Eu falei muitas reivindicações De vocês De questão de loja Eles estão abrindo loja Tipo A cada semana É impressionante O plano de lojas Que eles têm A visão de lojas Que eles têm O ouvido Que eles têm Assim pra ouvir vocês E realmente Tá tudo anotado Tá tudo muito assim Sendo feito As coleções Gente Eu falei das cores Que eu falei Olha já tá na hora De mudar essas cores aí Vão vir cores novas Assim Cores lindas Cores tendência mesmo É Coisa que tá na moda mesmo Então com preço Né Que a gente já conhece De Veste Casa Então sim Vai dar Pra deixar a casa linda É Fofurenta E elegante Com preço legal Eles me deram Um kit maravilhoso Assim Que atendeu Todo mundo aqui de casa Então eu vou compartilhar Com vocês Só não vou compartilhar Nesse vídeo Porque vai ficar muito longo Então eu vou fazer um vídeo De tudo que eu recebi deles Porque eu acho Que é tanto carinho ali Que merece um vídeo especial Né Então já se inscreve aqui No canal Pra você não perder esse vídeo E é isso gente Eu queria ter mostrado mais Mas assim A cada departamento Que eu entrava Era uma pessoa Que eu conversava Era uma história Era sabe Eles tem aquela questão Dos pets Aí eu fui entender Fui assim Tentar entender a essência Pedir pro Rafa Falar um pouquinho Pra vocês aí Porque né Mais do que ele Pra saber sobre o assunto Não tem Eu queria muito Ter mostrado assim Até as nossas conversas Mas é que às vezes A gente começa a conversar E acaba sabe Quando você vê Ai Esqueci de gravar Enfim É isso Eu só quero dizer Pra vocês Que eu tô muito feliz Se eu conseguir chegar Até esse lugar Né Foi graças a vocês Que viram o vídeo Que dão É Crédito ao que eu falo Vão lá e compram também Vão lá e reivindicam O que vocês querem Às vezes vocês não acham Vocês vão lá e falam Então assim Gente Tem que falar Né Lógico A gente tem que falar Com teoria Porque eles falam Muitos casos De pessoas que falam Que reclamam Mas quando eles vão Puxar as informações Não condiz Com o que a pessoa Tá dizendo Então a gente tem que ter Ali né Firmeza no que a gente faz E é isso gente Eu tô tão feliz Tão feliz Que eu não sei Não tenho palavras Pra agradecer Ao pessoal da Veste Casa A essa oportunidade Linda que Deus me deu Né Porque tudo isso Pra tudo isso A honra e a glória É a Deus Eu não sou nada Eu sou apenas um instrumento Que Deus colocou Aí na Terra Pra fazer este trabalho Que ajuda um Outro Enfim Se eu puder ajudar Uma pessoa Eu já tô Extremamente grata E feliz Porque eu fiz o bem Né E pra isso Que Deus nos criou Pra poder compartilhar Aquilo que nos foi dado De graça Que é o amor A inteligência É A criatividade Tudo isso Vem de graça Então de graça A gente oferece também Tá bom meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Mais uma vez Me perdoem Se não pude compartilhar Mais coisas Mas eu queria compartilhar Um pouquinho Da minha felicidade De estar ali Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam O like do amor É muito importante Vocês sabem disso Se inscreve aqui no canal E lá no Instagram Gente Quem acompanha lá Já viu tudo Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau